Vários poetas escreveram o valor que o peito tem Eu achei muito engraçado, o peito é feito um trem Tanto a pista como o ronca, na hora que o peito vem Feito o homem e a mulher, o pobre e o potentado Tem o peito a moça bonita, o sangue o aleijado E o peito mais fedoreto, é o peito de meia-seado Tem o peito que fala fino, outro faz turututu Tem o que a pressão é tanta, que rasga as pregas Tem o peito calado, e o peito que faz sofrer Tem gente mal educada, que peida em qualquer lugar Não escolhe o ambiente, no almoço ou no jantar E o padre também peida até no pé do altar O peito que enjoa mais, é o peito de jacatura De gostar, de debochada, milhaçada e canajura Feito de sarapatel, esse já é posta pura As coisas melhores do mundo Primeiro é cagar fumando O velho Raul me disse A segunda é me jato e dando E pra terminar a pergunta A terceira é me ter mamando A filosofia do peito é um escrito profundo O peito é muito restrito, se acaba ao sair do fundo E por isso poucas histórias, o peito existe no mundo Já escrevi muitos versos, batendo na poesia Onde fiz vários assuntos, restava me escrever um dia Gastei mais de uma hora E do peito escrevi agora Sua nobre filosofia Poeta e Jota Boagir Obrigado